Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Martins da Caprichos da Dani. Bom gente, eu tô aqui nos preparativos do aniversário do meu bebê. Ele vai fazer um aninho e o tema vai ser viagem de balão. E nos preparativos eu estou trazendo algumas coisas pra vocês de passo a passo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa mini maletinha de EVA, super fácil de fazer, vocês vão ver. Nós vamos precisar de alguns pedaços de EVA, tá? Na cor escolhida. Oito círculos no tamanho de um centímetro e meio, três tiras de meio centímetro. E também vamos precisar de um pedaço de isopor de 4,5 por 3,5 e 1,7 de altura. Então a gente vai começar pegando alguns pedacinhos de EVA, passando cola quente em um dos lados. e colando. Depois a gente vem com a tesoura e retira todo o excesso. Repetindo o mesmo processo na outra ponta. Agora a gente vai pegar um pedaço um pouco maior de EVA, vai passar a cola quente em um dos lados e vai colar. Vou tirar o excesso também somente desse lado. Agora a gente vai passando a cola quente e dobrando o EVA e colando até colar nos quatro lados. Dessa maneira. Agora a gente vai tirar o excesso tanto desse lado como nas pontas. Prontinho. Agora a gente vai pegar um daqueles círculos, vai cortar até a metade dele, dessa maneira. Vai pegar cola instantânea, vai pôr um pinguinho aqui na ponta. Vai posicionar com esse corte aqui, ó. Tá vendo? Dessa maneira. Depois você vai pôr mais um pinguinho de cola do outro lado, virar o círculo. Pôr mais um pinguinho de cola do outro lado e virar o círculo de novo. Aí vai ficar esse excesso, é só vir com a tesoura e cortar. A gente vai repetir esse processo nessas quatro pontas desse lado e do outro. Prontinho, já fiz nas oito pontas. Agora a gente vai pegar uma das tiras de EVA, vai pôr um pouquinho de cola aqui na ponta. Vai posicionar aqui em cima da maletinha e vai colar. Vai fazer a curva da alça, vai medir onde termina, marca com a unha e corta. Passa a cola instantânea também aqui na pontinha, posiciona e cola. E aí ficou a alcinha. Agora a gente vai pegar mais uma tira, vai passar cola na ponta e vai posicionar aqui desse lado. Vou pôr um pinguinho também em cima da alça e passar por cima. E aí a gente vai dar a volta na maletinha, tá? Pode dar alguns pinguinhos de cola pra garantir que não vai sair do lugar. Quando chegar aqui no encontro com a outra, a gente cola e corta o excesso. Faz a mesma coisa desse outro lado. E aí, gente, o que vocês estão achando? Se vocês estiverem gostando, não se esqueça de deixar o meu like, tá bom? Se você gosta de artesanato, se inscreve aqui no canal. Prontinho, cortei o excesso e aí a nossa maletinha está pronta. Fiz uma outra também igualzinha, só inverti as cores. E aí, qual vocês gostaram mais? Fala aqui pra mim o que vocês acharam, tá bom? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!